Eu me sinto amarrado, eu queria quitar, todos esses desejos me invadem, o meu coração. Eu me sinto contraditório, para todos aqueles que seguem cegos, sem serem felizes. Eu me enlureci, para os que já não me satisfaz, não devo segui-los mais. Dia a dia, inventando o sol, inventando tempestades, que só me fazem... ...entro no céu. Caminhos sinuosos, é minha relevância, para estar de pé, mais uma vez. Eu me enlureci, para os que já não me satisfaz, não devo segui-los mais. Eu posso, até, me arrepender, mas tem que não. Eu não sei que, me arrepender, mas tem que não me existem. Eu não sei que, me arrepender, mas tem que não me buscará. Se inscreva no canal. Eu me sinto amarrado, eu queria gritar, todos esses meus desejos que invadem o meu coração, eu não quero mais fingir o que eu não sou. Eu não quero mais fingir o que eu nunca irei conseguir. Eu não quero mais fingir o que eu não sou pra te amarrar. Eu não quero mais fingir o que eu nunca irei conseguir. Eu não quero mais fingir. Eu não quero mais fingir o que eu nunca irei conseguir. Eu não quero mais fingir o que eu nunca irei conseguir.